Ora viva! Este pequeno vídeo é para lhe dar os passos de como fazer o registro no Neteller. Neteller como já deve saber é um serviço de Wallet de pagamentos em que podemos ter cartões virtuais associados a um cartão físico. Ora bem, basta ir a um motor de busca como o Google, escrever Neteller, aqui até aparece logo, ok? E ao aparecer aqui Neteller podemos carregar diretamente aqui, vamos carregar para ir à página. E muito bem, temos então aqui a página do Neteller. E o que nós queremos, podemos mudar aqui a língua, ok? Dependendo do país em que esteja ou que esteja a ver, possivelmente, como está a ouvir em português. Está em português, claro, não é? Se quiser ter outra língua também o pode ter. E vamos então efetuar a inscrição. Como é para inscrição? É aqui. Clica aqui em inscrição. E vamos então criar uma conta. Para criar a conta é preciso, obviamente, ter um endereço de e-mail. Eu vou aqui colocar um, eu já tenho uma conta, tenho que colocar outro endereço. Agora, o país de residência. Neste caso, reside em Portugal, mas pode escolher aqui os países que quiser. Por exemplo, se estiver no Brasil, aqui está ele, ok? Vamos agora pôr para Portugal. Agora, onde tu estás? Estás aqui em Portugal. Moeda desejada para a sua conta. Portanto, eu como estou em Portugal, será o euro. Mas, vamos ver aqui uma coisa. Existe também o real brasileiro. A partir de ontem, recebi esta informação, que o real também pode ser usado na Neteller. O que é muito interessante para quem está no Brasil. Como sabemos, antes só poderiam fazer através do dólar e com todas as taxas. É muito complicado, não é? Portanto, o Brasil, já sabe, pode também utilizar o real, atualmente. Minha carteira é euro. Ok? Confirmar o endereço do e-mail. Convém, porque vão enviar informação. Como... E, neste caso, a minha em Portugal pede no Distrito, em outros países será Estado. Ok? Vou meter aqui Lisboa. Continuar... E agora, há que preencher todos estes dados, que são bastante importantes. Eu vou aqui meter um nome fictício, porque já tenho uma conta. E não quero que ela seja ligada, porque a Neteller só permite uma conta por pessoa. Ok? Portanto, vamos aqui meter um nome fictício. Portanto, vamos aqui meter um nome fictício. Vamos, por exemplo. Deve-se meter em maiúsculas. Vamos aqui meter os códigos. Um número fictício. Vamos fazer aqui. Avenida. Pronto. Isto. Cidade. Lisboa. O país de residência. A região. Ou Estado. Ok? O CEP. Código postal. CEP. No Brasil. O país. Onde está o telefone que vai colocar aqui. O seu telefone principal. 9, 6 e qualquer coisa. Tem que ter vários 9 dígitos. E aqui está. O sexo. Portanto, conforme feminino ou masculino. Neste caso, por esta voz, como devem querer, masculino. Data de nascimento. Vamos selecionar uma. O mês. E o ano. Ok? Vamos criar uma senha. Muito importante. Essa senha. Não nos devemos esquecer dela. Ok? Nesta vou criar. O que é que a senha deve ter? Vamos ver aqui. A senha deve ter. Ups. Desculpa. A senha. Terá que ter. Entre 8 caracteres a 32. Pelo menos um número. E uma letra maiúscula. Ok? Isto é muito importante. Senão não conseguirá fazer a sua senha. Portanto, vamos criar até uma senha em que tem. Exatamente. Oito caracteres. Mais ou menos. Em que tenha um número pelo menos. E uma maiúscula. Test. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Maiúscula. Test. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Depois, há aqui umas perguntas que devem, que nós devemos aqui colocar. São perguntas de segurança. Que de vez em quando aparecem. Ok? Então nós devemos escolher como devem ser estas perguntas. e responder de acordo com o que deve ser. Ok? Portanto. Primeiro animal de estimação. Vamos até aqui meter. Ok? Segunda. Nome de um amigo de infância. Vamos aqui meter também. Herói de infância. Vamos aqui meter. Ok? Portanto, isto também é muito importante. Porque de vez em quando, portanto, temos que saber exatamente as perguntas e as respostas a que devemos colocar. Ok? Depois de feito isto, então carregar em continuar. A partir daqui, é muito importante que não se esqueça, então, das perguntas de segurança. Se são perguntas que já sabe, não é? Obviamente sabe-as de corre, não é? Continuar. Uma coisa muito, muito importante. Ok? Portanto, a Netela envia um email de confirmação que a sua conta está feita, mas estes dois números você deve-los guardar. Muito importantes. O código, o número de contas. Sim, é importante. Às vezes é necessário, mas muito importante é o código de segurança. Ok? Deve guardar isto num lugar seguro, mas que tenha acesso. Porque cada vez que fizer um movimento vai-lhe ser pedido o código de segurança. Ok? E a partir daqui, está registado na Netela. Viu como é fácil? Portanto, alguma dúvida, terá uns contactos por baixo. Poderá contar com a pessoa que lhe enviou também este vídeo. falo com ela, mas penso que o vídeo está bastante simples de perceber. Então, até o próximo vídeo. Até breve. Tchau.